Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterna é sua misericórdia Que o digam os libertos do Senhor Que da mão dos opressores o salvou Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens E de todas as nações os reuniu Do Oriente, Ocidente, Norte e Sul Uns vagavam no deserto extravilhados Sem acharem o caminho da cidade Agradeção ao Senhor por seu amor Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens Sofriam fome e também sofriam sede E sua vida ia aos poucos definhando Mas gritaram ao Senhor na aflição E Ele os libertou da queda angústia Agradeção ao Senhor por seu amor Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens Pelo caminho bem seguros Pelo caminho bem seguros conduziu Para chegar em a cidade onde morar Agradeção ao Senhor o seu amor E as suas maravilhas entre os homens Agradeção ao Senhor por seu amor Agradeção ao Senhor por seu amor Por suas maravilhas entre os homens Deu de beber aos que sofriam tanta sede E os famintos saciou com muitos bens Agradeção ao Senhor por seu amor Agradeção ao Senhor por seu amor Agradeção ao Senhor por seu amor